Achei aqui uma na mata, uma figueira mata-pau já tomando aqui bastante aqui essa árvore, essa árvore já está pegada, olha o tamanho dela, olha lá, essa vai acinzentada aqui da ganha-nossa destacada, não é, não pertence ao lugar, essa aqui é uma outra espécie que está usando esta árvore aqui como apoio, até suas raízes se plantarem bem, bem, bem lá, ela vai envolvendo ela até dizer obrigado, mas agora não precisamos mais dos seus serviços, vamos lá, descer aqui, tentar competir com esse cachorro né, que está latindo mais alto do que eu estou falando, então vou ter que gritar mais, tá bom gente, desculpe, mas vou ter que fazer isso, está aqui ó, olha lá, olha lá, olha como é que é lá, por fora ali ó, na praça, de um lado e do outro, entendeu, o pessoal cortou aqui, o pessoal aqui dá para tentar dar uma segurada, mas como vocês veem ela vai continuar insistindo, vai continuar botando suas raizinhas de fora, para poder aí, poder ocupar o espaço da antiga árvore, bom, por isso, por essas outras, minha gente, que eu vou ter que tirar a que está ocupando a minha árvore lá no meu terreno, né, sinto muito, ela só quer sobreviver, eu compreendo, hum, mas eu também, tá bom, um abraço gente, fiquem sempre atentos, estaremos aqui com mais novidades, o Naturalista para você, de Guapimirim, Serra dos Órgãos, Rio de Janeiro.